A adesão dos brasileiros aos medicamentos genéricos foi rápida. Quase 13 anos depois do surgimento no Brasil, esses remédios já são responsáveis por 35% do mercado. Mas uma empresa dona da patente de um antidepressivo muito popular no país tentou impedir que a fórmula fosse cedida para outros laboratórios pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O impasse veio para o STJ. Veja o resultado na reportagem de Vanderlei Baldez. Eles possuem o mesmo princípio ativo e efeito dos remédios de marca, mas são bem mais baratos. Em alguns casos, podem ser comprados até pela metade do preço. Há quase 13 anos, os genéricos têm conquistado cada vez mais espaço nas prateleiras das farmácias e a preferência dos consumidores. É óbvio que o genérico é bom, o preço abaixa, a qualidade é igual, tudo bem. Eu acho que comprar o genérico é melhor, porque é a mesma coisa, a substância é a mesma. Eu acho que tem substituído bem, todos os remédios que eu tenho substituído têm satisfeito a minha necessidade plenamente. Para aumentar a rede de beneficiados, o governo decidiu tirar de dois laboratórios a exclusividade na fabricação do antidepressivo Lexapro, usado no tratamento de doenças psiquiátricas. Eu acho que isso é necessário quebrar esse monopólio dessas empresas aí, né? Pelo fato de um remédio sair mais caro só por causa de impostos que são mais caros. Temendo prejuízos, as empresas acionaram a justiça e conseguiram barrar a cópia da fórmula no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Na tentativa de reverter o efeito, a Anvisa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. As empresas que detêm patentes e monopólio de produtos que têm importância no mercado têm como prática buscar estender esse monopólio. Seja com ações dessa natureza, essa não é a primeira ação, seja com ações na justiça que visem prorrogar o efeito da patente. Ou justificando um segundo uso para o medicamento, ou justificando que o cristal daquela formulação é diferente de outra. O julgamento ficou a cargo do ministro Félix Fischer. O relator do processo acatou o pedido e devolveu à Anvisa o poder de conceder o registro do antidepressivo. É importante dizer que ele sequer estava patenteado. E que a autorização dada pela Anvisa para os laboratórios produzirem esse medicamento é baseada em testes realizados pelos próprios fabricantes do genérico. O fato de eles terem chegado a conclusões similares a outro medicamento já existente, que é mais disseminado, não quer dizer que houve a utilização daqueles testes originalmente feitos. Este médico psiquiatra considera a produção dos genéricos um avanço e nada, segundo ele, justifica a tentativa de manter a exclusividade na produção e venda destes remédios. Os pacientes da classe pobre não têm acesso a esses medicamentos, são muito caros. O Lexapro, especificamente, é um medicamento muito caro. Quer dizer, não há motivo, não há razão para não liberá-lo como genérico, que é uma ideia que socializa o acesso da população ao tratamento destes casos. Este é o Lexapro. Uma caixa como esta, com 28 comprimidos, custa, nesta farmácia em Brasília, R$ 163,90. O genérico fica bem mais em conta, R$ 62,30. Ou seja, com o valor de uma caixa do original, é possível comprar duas caixas do genérico e ainda economizar R$ 40,00. O princípio ativo é o mesmo, então não justifica o valor mais alto de um medicamento, simplesmente porque é um laboratório mais conhecido. A nova opção foi comemorada por este designer gráfico, que tem depressão há cinco anos e preferiu não mostrar o rosto. Ele é apenas um entre milhões de brasileiros beneficiados pela decisão. Para mim é excelente porque o remédio que eu tomo, ele custa R$ 100,00 e eu mandando manipular, né, ou comprar ele de genérico, custa R$ 30,00. Então, para mim, é excelente. Eu tomo ele há cinco anos, então imagina se eu tivesse que pagar todo mês R$ 100,00 para poder comprar esse remédio. Ia ficar muito caro, né? É bom lembrar que hoje, 35% dos medicamentos produzidos no país são genéricos. Na Europa e nos Estados Unidos, o número é bem maior, ultrapassa 60%. Nós devemos ter, nos próximos meses, mais de 15 produtos no mercado concorrendo. Isso faz o preço baixar bastante. Então, a importância para o governo é preservar uma política que oferece medicamento de qualidade a um custo muito menor para o consumidor. O prejuízo aí seria muito maior para o consumidor, que seria privado do acesso a esse tipo de produto. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.